Bom dia, Juazeiro. Hoje é 25 de abril de 2021. Aceitei o convite da prefeita Suzana para assumir a superintendência de feiras e mercados com o desafio de revitalizar, modernizar e organizar este segmento de feiras e mercados que há muitos anos não vem tendo investimento e nem tem tido um olhar carinhoso por parte das administrações municipais. Sobre a liderança do doutor Breto Aldo, junto com a nossa equipe, nós vamos vencer essa batalha. Já revitalizamos a área do terminal, construímos a feirinha do terminal, revitalizamos o Camelódromo 2 de julho, revitalizamos e botamos para funcionar a todo vapor a feira do Nova Esperança. Já estamos discutindo, junto com a prefeita, a cobertura da feira do Alto do Alencar e Castelo Branco. A obra do mercado Joga de Sousa Oliveira continua a todo vapor. Já fizemos algumas melhoras no mercado popular de Juazeiro e nós agora vamos entrar com força aqui na área da feira do Alto da Maravilha. Neste exato momento, eu estou aqui no mercado Arnaldo Vieira do Nascimento, um lugar que infelizmente está nessas condições, ao meu ponto de vista, inapropriado para funcionamento. E aí, eu quero informar ao povo de Juazeiro que nós vamos interditar, nós vamos interditar o mercado Arnaldo Vieira do Nascimento, infelizmente, por falta de condições de funcionamento. A situação aqui é esta, desde o início do governo, quando a gente assumiu, filmei tudo, tirei foto de toda essa situação. Já enviamos projetos para Brasília, solicitando recursos no montante de mais de 23 milhões para revitalização de todas as feiras e mercados da nossa cidade. Mas enquanto a gente não capta recursos, precisamos adequar e trabalhar com o que temos. Portanto, a situação hoje do Arnaldo Vieira do Nascimento, infelizmente, não condiz com o que pode ser oferecido a Juazeiro. A situação está lamentável nesse mercado. Portanto, nós vamos interditar o mercado Arnaldo Vieira do Nascimento. Nós vamos ter uma conversa com os vendedores de carnes e peixes dessa área. Na próxima quarta-feira, nós vamos relocá-los para a área coberta da feira do Alto da Maravilha, onde nós vamos adequar um novo espaço. Nós vamos, inclusive, exigir dos permissionários que vendem peixe e carne que se adequem às normas da vigilância sanitária, com bancas adequadas para vender esse produto, com balcões frigoríficos e com mesas apropriadas. Essa semana será uma semana muito importante para a gente poder organizar. Agora, desde já, já informam ao povo de Juazeiro que o mercado Arnaldo Vieira do Nascimento, localizado aqui no Alto da Maravilha, ele será interditado pela AMA, através da Superintendência de Feiras e Mercados, por motivos óbvios. A situação aqui não permite que a gente ofereça ao povo de Juazeiro um espaço digno para comercialização. Ok? Nós estamos tomando as providências, estamos correndo atrás de recursos. Acredito que nós vamos conseguir esse recurso e dentro do governo da prefeita Suzana, nós vamos deixar esse segmento arrumado. Mas toda essa área aqui será reorganizada, reordenada. Nós vamos capacitar essa área para receber os vendedores de peixes e carnes com espaço adequado e com equipamentos adequados. A todos os juazeirense. Fica um abraço. Zé Carlos Medeiros, Superintendente de Feiras e Mercados. Zé Carlos Medeiros Obrigado.